E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre contrato. Então, já dá um like no nosso vídeo para ajudar o coleguinha, vê a nossa vinheta e volta para ouvir o que eu tenho para falar sobre isso. Pessoal, contrato. Você contrata um advogado para fazer um contrato de compra e venda, de aluguel, do que for. Você tem que passar para o advogado todas as informações que ele pede, ou seja, todas as informações que você quer que contenha naquele contrato. O advogado já vai pedir isso no começo. Agora, o que não é legal, o que não é prudente, é assim. O advogado faz o contrato, manda para a pessoa. Ai, eu esqueci, queria que incluísse essa vírgula. Ai, eu esqueci, queria que incluísse o e-mail. Ai, eu esqueci, queria que incluísse a cor da parede. Gente, não dá, sabe? O advogado cobra um valor para fazer um contrato. Ele não tem obrigação de ficar toda hora acrescentando e mudando coisas desse contrato. Poxa, pedir uma vez, uma alteração, uma correção, beleza, duas. Tudo bem, três, tudo bem. Agora, sabe? O advogado manda, pede uma coisa. O advogado manda, pede uma coisa. O advogado manda, pede uma coisa. Meu, tem que ter muito saco para aguentar uma coisa dessa. Ou o advogado tem que ganhar muito bem para aguentar esse tipo de negócio. Tipo, eu fui contratado para fazer um contrato. Numa boa, cobrei pouco. Em consideração a pessoa porque conheço, já fez serviço para mim, enfim, né? E cada hora é uma coisa diferente que quer que inclua no contrato. E é uma chatice tão grande porque você fala para a pessoa, olha, isso que você quer que inclui é desnecessário, porque já tem coisa ali, já tem coisa lá. Não, mas eu quero. Poxa, então você não precisa de advogado, cara. Agora, se o advogado está te falando que uma coisa é desnecessário, que uma coisa não é interessante pôr no contrato, e você está insistindo para que coloque, então para que você quer o advogado? Eu agora, eu acrescentei uma coisa nesse contrato, acho que pela décima vez. E daí eu vou mandar isso para os clientes e vou mandar em Word também. E vou falar, ó, se você quiser que acrescente mais alguma coisa, meu amigo, tá aí em Word, porque o meu trabalho finaliza aqui. Porque não dá, é muita encheção de saco para pouco cascalho, né? Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.